É bonita! Que eu já vou embora Foi bem rápido que me tirou da cama Foi louco que o filho saiu fora da fora E saiu dizendo Adeus Mariana Que eu já vou embora Eu de João em cabeça E saiu dizendo Adeus Mariana Que eu já vou embora É isso aí Para que eu já vou embora É bom demais, é bom demais Ai É bom demais por que eu já vou embora É bom demais É bom demais por que eu já vou embora